O anjo que viagem produziu é sucesso no Brasil Se você está assistindo essa paródia pelo celular, já deixa o like Briga, briga, pode cair pra dentro Mexeu com o meu macho, vou mostrar o meu veneno Tá larica, arica, vai se defendendo Eu vou te bater tanto, tudo vai sair correndo Eu vou te pegar, mexeu com o meu baiano Apanha de mim, vai ser o seu cotidiano Te peguei medrosa, vou te engarguelar Tô te dando a lição pra homem casado não pegar Eu não sou piriguete, ele que me deu mole Vou te dar um sacode e te deixar de corpo mole Briga, briga, quem é que sai vencendo? Se é a larica ou a do chifre doendo Clica no like, bagulho tá fervendo Deixa nos comentários quem o fight tá vencendo Se você gostou, deixe o seu like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag venenosa É que 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 venenosa